Música Olá queríssimos seguidores do Carlanho TV Hoje trago-vos assim um veículo um pouquinho mais improvável Trago-vos um comercial de trabalho Que é esta novíssima Nissan Navarro Picape Que basicamente é mais para os comerciais de trabalho E serve um pouquinho como tanque Mas que no interior eu diria que estamos dentro de um crossover Típico se calhar de Cascai, um X-Trail Porque realmente aqui dentro eu não diria que estava dentro de uma pick-up Temos bancos em pele, aquecidos Temos os típicos ar-condicionado com dual zone Temos o infortainment igual ao que encontramos no Cascai Ou na restante gama da Nissan Com navegação Temos também sistemas de segurança típicos da restante gama Como assistência em travagem Sensores de estacionamento Câmera traseira Câmeras 360 graus Temos assistência em descida Temos também assistência em subida Lá atrás temos também uma caixa larga E temos um sistema muito prático que a Nissan designa como C-Channel Fixação C-Channel Que basicamente serve para manter tudo em segurança Tudo apertado Seja motos, bicicletas, sei lá Betoneiras, whatever Pronto, é muito prático O motor é um 2.3 diesel biturbo com 190 cv e 450 Nm de binário O motor puxa muito bem desde baixas rotações Temos logo o binário disponível a partir das 1500 rotações por minuto E realmente nota-se desde que se puxa por ele Aqui desde cedo, em qualquer mudança Que ela sai logo, tem imensa disponibilidade Para o peso que tem Eu acho que se mexe muito, muito bem E este binário realmente impressiona pela disponibilidade O motor é barulhento Ok, é o típico de uma pick-up Mas ao mesmo tempo eu acho que é um barulho assim másculo Portanto, uma pessoa identifica rapidamente Que tem uma pick-up de trabalho Pelo barulho muito ásper deste motor Temos também uma aneta de velocidades Assim grande e comprida Típica de uma pick-up Tem seis velocidades O que é bom também para a trastrada ter rotações depois baixas E tem um bom feeling É lá aqui Apesar de ser longo Pois quando engrena finalmente a mudança Tem um bom toque A embreagem é suave É super fácil de conduzir É muito levezinho Isto é quase como andar num Cascai, praticamente A posição de condução é assim alta Aliás, vou quase aqui a roçar no teto, inclusive Mas... E os bancos são uma posição de condução assim muito rectilínea Mas ao mesmo tempo Não faz com que seja desconfortável Por exemplo, em viagens mais longas Portanto, é uma pick-up Porque se viaja bastante bem A meia da anunciada São 6.4 litros aos 100 Pá, mas eu ando aqui com uma média de 10 Eu ando assim com muito cuidado, é verdade Faz 10, ok? Com algum jeitinho, cuidado Sempre em 6 Está poucas rotações, poucas acelerações Faz para aí 8, ok? Mas é um carro que tem muita força Sai muito bem Está sempre a puxar por nós É complicado A nível dinâmica Na estrada É onde eu noto que ele esteja assim um bocadinho mais fora do ambiente Porque a direção é assim um bocadinho vaga E é muito desmultiplicada, ok? E tem pouca brecagem Nós para fazermos uma inversão de marcha Temos canar fora e atrás, fora e atrás Demora imenso tempo A suspensão é super suave Demasiado suave até Tinha um bocado de cambalacho, ok? Portanto, ela em curva é assim meio desajeitada, ok? Especialmente, não é assim especialmente dinâmica, ok? Dito isto, em rotundas É super fácil Porquê? Porque podemos ir a direito Não tem dificuldade nenhuma, ok? Não temos que ir à volta Vai ser a direito Atalha-se imenso Poupa-se em volante É super prático, ok? Em autoestrada Estrada, autoestrada assim Estrada aberta É aceitavelmente silenciosa, ok? Vê-se que não há aqui grandes barulhos aerodinâmicos E portanto, é uma pick-up que vê-se que tem Apesar de ter esta frente imponente Tem alguns cuidados aerodinâmicos Para termos, se calhar, umas viadas mais descansadas Típicas de um SUV, ok? Não é aquela pick-up ruidosa de antigamente Que estávamos habituados Já em fora de estrada É onde se está, basicamente No seu ambiente Mais nativo, eu diria Tem muito boa tração A suspensão é super suave Mesmo quando está neste modo De duas rodas motorizas apenas Temos aqui imenso grip Não é assim uma carrinha muito assustadora De conduzir fora de estrada Eu não sou assim grande experto De pick-ups Nem de Jeeps, off-roading e tudo mais Mas sinto-me bastante confortável E não noto assim Que seja uma carrinha Ou uma pick-up difícil de conduzir Aqui num misto de De terra batida com areão Estradão Ai, sinto-me assim Muito confortável Até dá para fazer assim Umas brincadeiras Muito grip Muito grip A suspensão Atrás é multilingue Em vez do transicional Esquema de lâminas Costuma ser Visto neste tipo de Carrilhas De pick-up E isto aqui dá-lhe Uma tração Muito boa Eu diria Tem bons ângulos de ataque E Apesar dela ser muito longa Em trechos Não é fácil Atascá-la de barriga Tem realmente Uma altura muito boa ao sol Aqui três modos de tração Portanto Do sistema de tração integral Temos o modo de duas rodas motoristas Apenas atrás Que é o modo que eu encontrei agora Temos depois Dois modos Para o sistema de tração integral Um caixa longa E outro caixa curta Basicamente O caixa longa Serve assim para estradões Se calhar como este Ou se calhar um pouquinho mais agressivos Ou situações assim mais perigosas Se calhar de neve Em que temos Uma necessidade De mais tração E depois temos a caixa curta Que serve para zonas lentas Com muita areia mole Se calhar Ou mais agressivas De todo o terreno Em que eu também experimentei E realmente aqui A distribuição é bastante equilibrada Referir ainda Que esta pica Pode transportar aqui Na parte de trás Cerca de uma tonelada De peso E que Com uma bolinha de reboque Consegue puxar até Três toneladas e meia O que eu acho Uma coisa bastante interessante Até Mas o que eu estou a gostar mesmo aqui É de conduzir Nestas estradas de Arião Que esta carrinha realmente É uma delícia É uma delícia Para o seu peso Para o peso que ela tem O preço desta pick-up Começa nos 25 mil euros Sem IVA E a Nissan Anuncia aqui os preços sem IVA Uma vez que isto é destinado A profissionais e empresas Eu acho que está Com um preço Bastante de acordo Com os concorrentes Não é assim Um preço relativamente alto E acho que ao nível Unicamente que traz Não está nada mal A nível de conclusão E sendo esta viatura Parque de imprensa da Nissan Como devem imaginar Pelos meus estimados Colegas Jornalistas Da imprensa Dita especializada Esta carrinha Já sofreu imenso Já deve ter feito Faltos E tudo para alguma coisa E Olhando para ela Eu acho que está-se A aguentar bastante bem Portanto Tem assim Um risquito ao outro Um ao outro Pneu assim Um bocadinho mais cortado Mas na generalidade Aqui da consola E de suspensão E de chassi Está-se a aguentar Super bem Portanto Eu se calhar Eu acho que esta carrinha É mesmo tão robusta Como a Nissan promete Eu acho que cada vez mais Estas pick-ups São versões hardcore Dos SUVs e crossovers Da marca E fazem delas Ótimas escolhas Para as famílias Porque Dá para Trabalhar Do dia a dia Quem tem Trabalhos que precisa Andar fora de estrada Mas depois também Durante o fim de semana Dá para andar com as famílias E viajar E vai tudo dentro De um conforto Bastante assinalável Eu diria Tem imensa tecnologia Sistemas de segurança E Aguentam O todo terreno Mais agressivo Que os SUVs Não aguentam Portanto Tem esse add-on Que eu acho Que é bastante positivo Nós aqui No CaronlineTV Gostámos muito Desta pick-up Fazemos um grande like Ok? Portanto Espero que tenham gostado Continua-nos a seguir No Facebook Subscreva o nosso canal Do Youtube E agora Uma vez de também ser Ultrapassados Tomem lá uma terceira Tá bom? Até a semana Tomem lá Tomem lá Tomem lá Tomem lá Legenda Adriana Zanotto